Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, ou melhor, eu vou falar um pouquinho sobre a caatinga, um, entre aspas, bioma exclusivamente brasileiro, que seria, na verdade, o único bioma exclusivamente brasileiro. Parte das informações dessa aula vem desse livro, Flora das Caatingas, do Rio São Francisco, que foi lançado, não lembro o ano, mas eu tenho ele lá no laboratório. Outra informação vem desse livro, esse aqui não está na internet disponível, pelo que eu me recordo, mas esses dois estão, Ecologia e Conservação da Caatinga e Overview of the Brazilian Caatinga, além desse Seasonally Dry Tropical Forest. Eu quero que vocês prestem atenção para essa sigla, SDTF. Ela é importante porque o que a gente chama de caatinga está dentro de um conjunto, na verdade, de formações florestais estacionais secas. Eu vou chegar um pouco mais à frente sobre isso. Então, esse SDTF que pode aparecer vem dessa tradução, de florestas tropicais secas, sazonalmente secas. E também o trabalho base, o usado base aqui é as Caatingas da América do Sul, do Daring Prado, que é da Argentina, se não me engano. E vejam as Caatingas da América do Sul, não é a Caatinga do Brasil. E o outro é de Caatinga Dominion, do Dardaro de Andrade Lima, de 81. Bom, o que é o tal do SDTF? Aqui, de novo, Seasonal Dry Tropical Forest. Na verdade, o que se entende é que existe um contínuo. Esse contínuo já foi mais conectado no Pleistoceno, hoje em dia há certas interrupções, mas entre algumas formações sazonalmente secas da América do Sul. E formaria isso aqui, que é chamado do Arco do Pleistoceno. Não é o Arco do Desmatamento da Amazônia, porque esse é de ação humana. Esse aqui é o Arco do Pleistoceno, que se formou naquele período de florestas estacionais secas, que começa com a Caatinga, perpassa pelo Cerrado, inclusive com várias formações florestais no Cerrado, como a gente vai ver na aula do Cerrado. Conecta-se à Floresta Atlântica, com a floresta estacional que está aqui, inclusive chegando em Santa Catarina, no oeste do estado. E avança para a região do Chaco, na parte da Argentina, Paraguai, enfim. E também há alguns resquícios dela aqui na região Venezuela, enfim, Colômbia, nessa região mais norte da América do Sul. Essas são florestas, portanto, estacionalmente secas, ou uma mistura de Chaco com Savana junto. Mas, no geral, são áreas que passam por um grande período de estacionalidade. O que essas formações estacionalmente secas da América do Sul têm em comum? A precipitação é baixa, e as chuvas são escassas durante 5 a 11 meses por ano. Lembra lá na aula da Amazônia, eu já chamei a atenção ali para a Caatinga, então, basicamente, não chove por boa parte do tempo. As plantas são adaptadas à seca, a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. muitas delas sendo decidos ou suculentas, ou usando outras estratégias. A região mais destacada é, certamente, a Caatinga, mas tem parte do Pantanal também é seco, porque Pantanal chove metade do ano e outra metade não chove. Eu vou destacar isso quando for falar do Pantanal. No meio do Cerrado, a gente tem áreas de mata seca, como eu comentei, que conectam, geralmente, próximos aos rios, então, a gente acaba encontrando florestas que permeiam o que a gente chama de, entre aspas, bioma do Cerrado, e, como eu falei, a própria floresta atlântica também não é homogênea. Então, assim, é uma mistura dessas formações secas que passam por um período de decidualidade. Aqui, geralmente, associado à chuva, porque eu vou destacar na floresta atlântica que está a estacionalidade também relacionada à temperatura, que é o caso da floresta mista em Santa Catarina. Mas deixei isso mais para frente. O que a Caatinga é para o Brasil? Ela ocupa mais ou menos 9, 10% do território do Brasil, 49% tem cobertura florestal estimada e só 7,5% está protegido em unidades de conservação. Isso aqui seria o tal do Bioma Caatinga, do Florestas do Brasil em Resumo. Esse livro está no PDF na internet, do Serviço Florestal Brasileiro. E a gente vai encontrar aqui formações savânicas, com maior intensidade aqui na região sul. No geral, florestas estacionais decíduas, semidecíduas, e uma mistura de outras tipologias. Então, é isso aqui mais ou menos o que a gente encontra de formações dentro da Caatinga. Só que antes, eu quero trazer um pouco da história. O Rizini, e a gente já discutiu ele na aula de conceitos de biomas, ele tem um livro extremamente importante e foi extremamente importante na elaboração de vários conceitos. Ele diz que as Caatingas deveriam ser tratadas como uma subprovíncia da província atlântica. Lembrem, das províncias que ele criou, vocês podem voltar lá na aula, felizmente elas estão gravadas. Ele colocaria, inicialmente, elas dentro da Floresta Atlântica como uma floresta empobrecida. Postula-se também que a maioria das espécies das conexões botânicas conhecidas entre o Chaco e as Caatingas são normalmente pares de espécies vicariantes. Tem muitas espécies que apresentam essa conexão, inclusive oeste de Santa Catarina, onde a gente tem a floresta estacional, Chaco até a Caatinga. Então, tem um grupo de espécies que apresentam essa distribuição vicariante ocorrendo em manchas de florestas estacionais. E esses autores, o que eles vêm dizer? Pode-se concluir que as ligações de vicariância entre o Chaco e as Caatingas são muito fracas e se elas existem de fato, se existem de fato. E que a proposta de Andrade Lima, que eu vou trazer para vocês, de rotas migratórias sudeste e nordeste, uma vez que elas se referem à flora do Chaco, tem de ser rejeitadas completamente. Então, para alguns autores, não existiu esta conexão. Isso ainda é algo que estava sendo estudado, isso é 2003. Esses SDTF aqui já são coisas bem mais recentes. Eu não vou lembrar a data desse trabalho, isso aqui é Congresso de Botânica de 2, 3 anos atrás. Então, o domínio das florestas tropicais sazonais, a gente vai ter a província das Caatingas, que pertence a esse arco do Pleistoceno, como eu falei, e está associado às mudanças climáticas na América do Sul durante o Pleistoceno Superior, onde houve um período de seca maior do clima, com aumento do gelo nas calotas e no topo dos morros, e uma redução da pluviosidade que formou essa conexão de florestas estacionais secas. O Rizini ainda é o que ele vem dizendo. A unidade bioclimática conhecida como Caatinga não merece categoria de província fitogeográfica, como eu tinha dito, pois sua flora pertence, na maior parte, à província atlântica, muito embora referta de formas estranhas, mas que não somam além de um terço. Seguramente, mais de 50% voltam-se para a cordilheira marítima. Para ele, isso aqui era uma floresta atlântica pobre, e geralmente pobre por ação humana, era o entendimento que se tinha da Caatinga. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, mas o que a Caatinga abrange? Nove estados, alguns quase que totalmente, outros um pouco menos, como Minas Gerais. Está em 70% da área do Nordeste brasileiro, incluindo o Norte de Minas Gerais, e 13% do Brasil, com 56% da população nordestina. Há algumas variações nesses números aqui, dependendo do polígono utilizado. E dependendo se inclui ou não parte de Minas Gerais, que era uma discussão um pouco mais antiga. Mas, enfim, entre 9,9% e 13% do Brasil. Há algumas rotas migratórias para a origem da flora da Caatinga. Na verdade, são várias, de acordo com o Trikart. Ele mostra que há uma conexão africana. Muitas das espécies provavelmente ou migraram transoceanicamente, ou surgem de uma separação dos continentes e se diversificam aqui. Uma conexão que vem do Caribe. Quando havia um período mais seco, as espécies puderam pular. Lembra das rotas migratórias possíveis. Uma rota andina, então, passando geralmente aqui pelo Tchaco, e depois Cerrado e Caatinga. Uma rota transamazônica também, vindo por aqui com espécies colonizando a região. O movimento de pular, ou de pinças, também uma rota transandina e transamazônica. O próprio arco do Pleistoceno como um todo, para a migração de espécies. Uma invasão da Amazônia e uma invasão de espécies da Floresta Atlântica. Por si só, a Caatinga acaba recebendo uma série de floras distintas, o que, para o Rizini, acabava não caracterizando ela como um domínio próprio, uma província própria, na classificação dele. E gerou um empobrecimento depois da flora por conta do ambiente como um todo. Ela tem mais ou menos 850 mil quilômetros quadrados. É o que a gente chama de polígono da seca. O clima é semiárido a tropical, dependendo de onde se está. Chove no ano de 240 a 900 milímetros. E eu vou voltar a frisar aqui para entender o que é isto. Em Blumenau, 2008, naqueles dois dias de chuva torrencial, choveu 400 milímetros, aproximadamente. Um pouco mais, um pouco menos. Ou seja, metade da chuva de um ano inteiro nas regiões onde mais chove da Caatinga. Tem um baixo número de espécies. Poucas são endêmicas, até porque com tantas rotas migratórias propostas, o número de endemismo é menor. Está bastante alterada. Isso é inevitável. E também é bastante alterada por ação humana. Também a topografia como um todo. Ela tem vários nomes, na verdade, o que a gente chama de Caatinga. Então, tem que prestar um pouquinho de atenção nesses termos. Vocês já devem ter ouvido falar de Carrasco, Agréste, que são termos, o Seridol, usados basicamente na região do Nordeste. Cariris Velhos, Carimatau, Cerrado, Mata Seca. Então, assim, cuidar com esses últimos termos, que é uma generalização muito ampla. E Caatinga, na verdade, vem do Tupi-Guarani, que significa floresta branca. Mais adiante, vocês vão entender o porquê desse termo. Tem uma foto para explicar um pouco mais claramente. Aqui é um diagrama climático, mostrando um período de déficit hídrico constante, como a gente viu. E não há excedente hídrico, no geral, porque dificilmente vai chover mais 100 milímetros em um mês. Então, é bem diferente de um diagrama da região da Floresta Atlântica, ou da Amazônia, por exemplo. 50% da Caatinga é de origem sedimentar. Então, acreditava-se, inclusive, que ali era um grande mar, também, no passado, e que acabou sendo levantado. Tanto é que existem depósitos de sal abaixo, e fazer perfurações para poços, se atingir um bolsão desse de sal, a água vem salobra. Então, não é potável. E também, às vezes, tem bastante ferro, que torna também não potável, por conta do sabor. É rica de rios intermitentes. Então, quando chove, o rio está ali. Quando não chove, riachos ou rios secam. Fica amarca. E, quando voltar a chover, eles percorrem novamente a região. E a altitude vai de mais ou menos zero. Nível do mar, a 600 metros de altitude. E a Caatinga tem alguns extremos. Tem a mais alta radiação solar. Ou seja, seria ótimo para gerar energia solar. Baixa nebulosidade, o que também ajuda. A mais alta temperatura média anual. E a baixa nebulosidade, voltando, está associada à baixa entrada de umidade do oceano e de temperatura muito alta, que não permite a formação de neblina. As mais baixas taxas de umidade relativa. Evapotranspiração potencial mais elevada. Precipitação mais baixa e irregulares. Limitadas na maior parte da área há um período muito curto do ano. E a concentração de 50% a 70% de chuva em três meses. Depois não chove mais nada. Então, são os extremos do Brasil que ocorrem na Caatinga, os extremos climáticos. Extremos, assim, para o máximo de seca e de temperatura. Ela não recebe, ou raramente vai acabar recebendo frentes frias que viriam do sul. Raramente chegam até aquela região. Ou raramente a umidade vai até lá, porque ela acaba se desviando para o oceano quando chega por aqui. E no verão, algumas massas podem chegar vindos de Amazônia, algo assim, mas mais no entorno. Não chegando totalmente na Caatinga como um todo. Aqui mostrando, essa imagem, uso com frequência, mostra que, olha só, a região toda recebendo chuva ou nuvens, aqui nada. E aqui mostrando a precipitação nos seus entornos. Claro, aqui pega o Nordeste todo. Então, aqui pega a parte de Floresta Atlântica, Cerrado, Floresta Amazônica. Mas mostrando que aqui a precipitação do ano, 200 a 500 milímetros, o famoso polígono da seca. E aqui chove um pouco mais, mas são áreas mais altas que pegam os ventos do oceano. Aquela famosa chuva orográfica. O que causa ambientes como esse? O solo extremamente explorado, já degradado. Porque foi as primeiras áreas também que se colonizou do Brasil. Esse texto aqui do Bullock, que está disponível para vocês no Avan, vou trazer algumas informações. A umidade e a prestação reduzem nas bordas para o interior. Então, aqui na figura 3.1a, a gente vê a quantidade de chuva, como ela se reduz para o interior, como eu já mostrei nas outras imagens. E como eu falei, nos brejos de altitude, nessas áreas mais altas, onde a gente tem as chuvas orográficas. Esses brejos de altitude, gente, se vocês procurarem, em alguns casos podem ser identificados como Floresta Atlântica, inclusive. É chuva orográfica mesmo, são montanhas, quase 600 metros, que retém a umidade do ar e água e permitem o desenvolvimento de uma floresta um pouco maior. Bom, todos eles vão acabar falando bastante de chuva, mas trazem de novo aquela informação. Entre 250 e 900 mil milímetros ano de chuva, e um déficit hídrico bem concentrado. A temperatura vai de 23 a 27 graus, está variando no mês em média 5 graus, e no dia entre 5 e 10 graus, então ela não tem uma amplitude muito grande. A insolação é elevada, são 2.800 horas no ano. Aqui na região, a gente tem 1.600, 1.800 de luz solar. Evolpa-transpiração, como eu falei, é elevada por conta disso, baixa umidade por conta disso, e um alto período de seca, que a gente pode ver aqui no 3.1f. Então, essas regiões aqui todas apresentam um período elevado de seca, e uma baixa umidade também, por conta de meses muito secos. Os solos são pedregosos e rasos. O professor Juarez Almond conta uma história, que uma vez ele estava procurando minas aqui de calcário, se não me engano, e anda numa área desértica. De repente, ele sentiu uma pedrinha atingindo ele na nuca, ele foi olhar, ver se alguém tinha jogado alguma coisa nele, e não viu ninguém, e ele percebeu, na verdade, que as rochas ali, elas acabam, por um efeito da temperatura, elas acabam trincando, né? E, não é explodindo o termo correto, eu não lembro o termo que ele usou, mas elas fazem esse movimento, né? De se lançar por conta da temperatura. Então, a própria temperatura acaba agindo sobre a formação do solo e a degradação da rocha, mas sem acidificação, como seria a formação de solo de fato, né? Não é um processo de pedogênese, mas um processo de... sei lá, não sei como dizer agora, mas com as rochas se degradando, né? O interior é levemente ondulado, montanhoso, e são dois processos erosivos. É isso, são processos erosivos da rocha. A esfoliação milimétrica, né, que resulta em areias abundantes, que acaba sendo levada pelas águas quando chove, e a esfoliação métrica, que produz grandes rochas, tá? E são encontradas, né, essas aqui, geralmente, na topo dos Inselbergs, que são montanhas de granito que degradam muito mais lentamente, tá? Inselbergs são muito comuns no sudeste, parte do nordeste, são montanhas que têm flores muito exclusivas, tem ex-colegas da pós-graduação que fez doutorado sobre isso, enfim. E esses Inselbergs podem... tipo o Corcovado, né? É um Inselberg. Eles garantem... captura de água, eventualmente, né, e a disponibilidade para algumas espécies ocuparem, né, ocorrerem. Então, é um mosaico de tipo de solo, como é esperado em qualquer local, né, também, né? Solo eu acabo não discutindo muito, mas é sempre um mosaico e a gente tem que olhar ponto a ponto, né? Esse aqui, bem característico, né? Existem eco-regiões da Caatinga, tá? Não... como a gente teria mista, densa e estacional, mas eles usam outros nomes aqui. Eles chamam de Depressão Sertaneja Setentrional, esse daqui, a Depressão Sertaneja Meridional aqui em cima, o Planalto da Borborema, que é esse daqui, o Complexo da Chamada Diamantina, que está aqui, né, que vai até Minas Gerais, o Complexo de Campo Maior, do Araripe, as Dunas de São Francisco e o Raso Catarina, né? Então, essas seriam as eco-regiões um pouco mais grosseiras da Caatinga brasileira, tá? Cada uma com características específicas. E a Caatinga, como um todo, também é um mosaico, né? A gente vai encontrar a Caatinga Arenícola, né? Com um solo bem arenoso, daquele processo de esfoliação milimétrica, né? Com dunas, basicamente, né? Aqui, ó, correndo aqui embaixo, né? Nessas regiões. Essas imagens são do professor Ari Oliveira Filho, né? Que são fotos dele. Obviamente, eu não... Caatinga, eu não pude visitar o Congresso do ano passado de Botânica, foi em Maceió, mas não deu tempo, né? Infelizmente. As Caatingas do Cristalino, né? Com outros tipos de solo. Nessa região aqui, ó. Vejam, olha a rocha aqui, né? Isso aqui não é bem solo formado. As plantas crescem sobre um solo muito raso. Uma Caatinga Arbórea, né? Altura e densidade são relacionadas principalmente à precipitação, obviamente. Então, onde chove e tem água, a gente vai encontrar uma Caatinga mais arbórea. Onde não chove, a gente vai encontrar uma vegetação mais incipiente, né? Menor. As espécies, no geral, são lenhosas, herbáceas, né? De pequeno porte, casca muito grossa, espinhentas, caducifólias, né? E perdem a folha no início da estação seca, tá? Além de estar cheio de cactáceas e bromélias de solo. É uma área de endemismo para muitos grupos de cactáceas, inclusive a Caatinga. E para bromélias de solo também, que não são as bromélias que a gente encontra aqui, que são bromélias que precisam de água. São bromélias, aqui tinha uma, inclusive, adaptadas a ambiente seco, né? Bom, o Andrade Lima, né? E o Veloso, enfim. O Andrade Lima reconhece 12 tipos de vegetação. O Veloso reconhece 8 ecoregiões. Eu vou tentar traduzir um pouquinho sobre informações da Caatinga para vocês, né? Os números, como um todo, assim, chegam a 3.000, 5.300 espécies. Eu vou ser honesto ou não olhei a flora do Brasil e os números atuais. Até preciso... Vocês podem dar uma olhada lá, filtrar a Caatinga e olhar os números atuais para a flora do Brasil. Mas vocês podem ver ali, né? O número de espécies distribuídas, tá? E como eu falei, no geral, lenhosas e de pequeno porte a herbáceas. Algumas, inclusive, anuais. O Andrade Lima, então, ele vai reconhecer 12 tipos de vegetação, né? Aqui subdivididas. Vai depender ali do tipo de solo, a altura que as espécies apresentam, né? E os gêneros característicos de cada uma delas, tá? Aqui onde é aluvial, né? Próximo aos rios, a gente vai ter palmeiras. E aí os gêneros que ocorrem, né? Não ocorrem aqui. Onde a gente encontra um pouco mais de água, né? Uma fisionomia até 30 metros de altura. Tabibuia são os ipês, as pidospermas são as perobas, né? Esses outros dois gêneros a gente basicamente não tem aqui. Então, assim, mostrando um pouco a distribuição dessas formações. E aqui eu vou detalhá-las só um pouquinho mais, né? Então, aquela tabibuia, aquela tipo 1, né? De... Aquela unidade 1, a gente vai encontrar as florestas de Caatinga Alta. E o substrato aqui presente, né? Não vou mostrar todos, vocês podem pausar e olhar com calma, né? Aqui no tipo 5, a gente vai encontrar pelos cereus, são cactos, né? Florestas de Caatinga Baixa, solos arenosos da Serra do Cipó, da Serra do Cipó, inclusive. Os arenitos presentes, tá? Aqui, ó. Tipo 1, então, a floresta de Caatinga Alta é aceita como membro da província, tá? Embora a fisionomia dessa comunidade seja muito diferente das outras. No tipo 2, 3, 4 e 6 é o que se chama de floresta de Caatinga Média, com densidade variável arbórea, até 15 metros, mais ou menos, tá? Que seria bem alto. Essa unidade... Essas unidades, elas são bem distribuídas, né? No Nordeste como um todo. O tipo de vegetação 5, né? Caatinga Baixa é unidade muito distinta, muito restrita às áreas de sol arenoso no centro-sul de Pernambuco, no tabuleiro de Moxotó, né? Numa cadeia de montanhas lá. E norte da Bahia. A unidade 4, né? Tem os tipos de vegetação em 7, 8, 9 e 10. É uma Caatinga arbustiva densa e aberta, quase como uma savana, né? É o mais seminado também. E se tem dúvidas se isso não tem muita ação humana já, por conta de exploração. A unidade 5, né? O tipo de vegetação onde é a arbustiva aberta baixa, muito restrita em superfície área, solos arenosos, né? Um grande período de seca e muito baixa, né? Até 1 metro de altura, mais ou menos. E o Andrade Lima acreditava que isso era causado por pastagem, né? Principalmente de caprinos, que é um problema. As florestas ciliares, né? Então, ao longo dos cursos da água, principalmente naqueles de não intermitentes, aqueles de longa duração, tá? Então, assim, a Caatinga arbórea vai ali, no geral, né? É o que seria a floresta seca, aquelas SDTF mais claramente, né? São mais raras. Tem extratos, na média, de 12, 5 e 2 metros, né? Isso é só uma média. Características dessas espécies. Outras espécies, obviamente, podem atingir maiores alturas. Aqui, Caatingas rupículas, né? Crescendo sobre rochas puras, basicamente. Isso é um furado. Furado são espécies, né? Ceiba, a gente tem aqui também, eu falei dela na Amazônia. Mas furado são essas espécies de barrigudas, né? São plantas arbóreas, no geral, que armazenam água no caule durante um período chuvoso e para usar durante o período seco, né? Então, são relativamente comuns. Essas plantas podem apresentar três tipos de adaptações para esses ambientes secos, tá? Uma adaptação é a adaptação morfológica. Eu vou trazer todas elas para vocês agora. A morfológica, elas geralmente são áfilas, né? Ou seja, sem folha. É uma expressão muito característica de ambientes xeromórficos. Órgãos hipógenos, tuberizados ou xilopódios, né? Ou seja, enterrados. Ou caules mais engrossados e raízes mais engrossadas para armazenar água. Folhas pequenas ou compactas, né? Quando não são áfilas. Compostas, perdão. Não compactas. Folha composta porque é mais fácil controlar a perda de água, tá? E mais econômico. Plantas espinescentes ou aculeadas. Intumescências caulinárias, como aquelas barrigudas que eu mostrei. Ou formando cladódeos, né? No caso dos cactos, como um todo. Isso são mais morfológicos. Anatomicamente, elas vão ter cascas finas e lisas, onde não tem fogo recorrente, né? Lignificação precoce e intensa para evitar a perda de água, porque um caule jovem, ele faz fotossíntese e ele tem estômato. Então, ele perde água. Até que ele deixe de ser verde, né? Uma estrutura radicial destinada à acumulação de reservas nutritivas. Então, raízes que acumulam nutrientes e água. E um grande número de estômatos nas folhas, tá? De estômatos bons, que abram e fecham facilmente. E fisiologicamente, elas vão ter mecanismos para diminuir a perda de água, né? As sementes germinam muito rapidamente. Tem uma alta velocidade de brotação e floração. Assim que começa a chover, tem que dar flor para polinizar e produzir semente, entendam isso. E a semente tem que germinar naquela estação ou na próxima, né? Intensa atividade clorofiliana. Um funcionamento estomático regulando a transpiração, como eu falei, bem organizado e bem ativo. A caducifolia, né? No momento necessário, já manda cortar as folhas fora. E um revestimento de cera nas folhas. Então, algumas dessas estruturas vocês já viram nas botânicas, né? Talvez na ecologia de plantas discutiram um pouco isso. Mas a caatinga é rica nessas adaptações. Então, aqui os cactos, né? Vejam que não tem um horizonte ar de solo de matéria orgânica, né? Que se desenvolve, porque isso é impossível onde não tem água. E essa aqui é a imagem que eu queria chamar a atenção de florestas brancas. Essa é uma caatinga na estação seca. Vejam porque que os indígenas chamavam de floresta branca, né? Ela fica assim. Então, esse é um dos das justificativas para o nome floresta branca, né? Ou caatinga. Aqui os ambientes secos, né? Algumas espécies conseguem, obviamente, atingir o lençol freático. Tem raízes extremamente profundas. Período chuvoso. Sobre a vegetação, né? O tabarelli, ele vem dizer lá em 2000. Eu sei que já faz 20 anos, mas, enfim, que 40% desse ecossistema ainda não foi amostrado. E cerca de 80% das áreas foram subamostradas. O prado listou 12 gêneros endêmicos apenas de plantas. Deve ter mais já. Parece haver pelo menos 183 espécies endêmicas. Num total de 437 espécies. E o nível de endemismo é cerca de 42% das espécies suculentas e lenhosas. Como eu disse, é uma área de endemismo de cactáceas. Mostrando um pouco mais do ambiente, né? A fauna de vertebrados da caatinga, né? Teria 148 espécies de mamíferos, das quais 10 são endêmicas e 10 estão ameaçadas de extinção. Eu até acho que são mais ameaçadas. Há um ditado popular que aquilo que se mexe já foi comido na caatinga. Entendam que por conta da exploração dos coronéis, né? Da população pobre e desse período de escassez, assim, muitas das plantas dos animais já foram, são utilizadas na alimentação. Então, sim, são poucas as espécies que sobreviveram à caça humana nesse ambiente, tá? E pode-se encontrar pouco mais de 348 espécies de aves com 15 endêmicas e 20 ameaçadas de extinção. Répteis e anfíbios, né? Tem 154 espécies, 15% endêmicas e ainda tem 185 tipos de peixes e 57% deles são endêmicos. Há alto endemismo por conta da intermitência dos rios, né? Então, assim, as bacias também não são muito conectadas, então gera maior endemismo. E há muitos peixes anuais, né? Que também ocorre aqui na região, nos ambientes mais altos, mas peixes que têm um ciclo de vida muito curto e que deixam os ovos para a próxima estação chuvosa. Aqui um pouquinho das espécies da caatinga. Há via, né? Ou há alguns registros ainda, mas, enfim, outras já quase extintas. Então, a ação antrópica, Iniciada desde o período colonial com avanço para o interior, a fim de exploração dos recursos econômicos através da procura por ouro e perdas preciosas, foi o que gerou a ocupação desse ambiente bastante inadequado. Grande parte da vegetação original já foi modificada, tá? E atividades como queimada para preparo de solo e agricultura ainda são utilizadas. Então, está aqui. inclusive, tem áreas que, me lembro de reportagens mostrando parques nacionais na caatinga sendo degradados para fazer carvão, gente. Carvão. É alto poder calorífico, obviamente, essas plantas da caatinga, mas elas demoram séculos para se desenvolver, né? Então, assim, é desumano. Essas atividades, obviamente, são desenvolvidas por agricultores locais, mas há grandes latifúndios, principalmente por conta da transposição do Rio São Francisco, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui se é vantajoso ou não, porque para quem não tem água, receber água é importante, né? Mas, e grandes fazendas se estabeleceram onde se pode irrigar, né? Essas seriam as áreas prioritárias para a conservação, 12 muito altas e 18 altas, então, que foram identificadas para um trabalho do Ministério do Bem Ambiente. Essas são as áreas cobertas já por atividade agrícola, ou seja, mais ou menos 30% da caatinga, tá? Então, essas áreas em preto aqui são bastante usadas com irrigação e parte das nossas frutas vêm daqui, eles conseguem tirar duas a três safras por ano, enquanto no sul se faz uma, eventualmente. Então, assim, e é muito material para exportação, tá? E para finalizar essa aula, eu vou mostrar algumas imagens da caatinga, né? Então, ainda há muita pobreza, casas de taipa, enfim, olha a estrutura, né? Para uma casa. É basicamente para dizer que tem, infelizmente. Essas casas com taipa, né? São moradas de barbeiro, então há muita incidência ainda de doença de chagas. Vejam as áreas irrigadas, né? Como elas produzem, comparado às áreas não irrigadas. Só que isso gera um problema, né? De superuso da água, tem que cuidar um pouco e há críticas, dependendo do método utilizado, você acredita que o sal que está embaixo vai subindo, né? Porque quando essa água percola no solo e depois ela evapora, o sal vai subindo, só que o sal não evapora, ele vai ficar na superfície, então pode salinificar o solo. Então tem que tomar muito cuidado com o uso, né? Essas áreas de produção. Esses seriam alguns rinsenbergs mais pequenos, né? Não muito altos. Olha aqui, né? O ambiente, né? Esse montanhoso ocupado aqui por vegetação. Aqui um rio, né? Então a gente tem espécies arbórias crescendo. Esse é o famoso chique-chique, né? Um pilocereus cactáceus. Ele é comestível, o fruto, né? Claro, as aves adoram, mas o ser humano também pode comer. Uma barriguda, outra ceiba. Chapada diamantina, né? Caatinga, um pouco de mistura com o cerrado, eventualmente. Vejam aqui a formação sedimentar, né? O inventário florestal nacional quando fez caatinga, né? Eu acho que eles acabaram quase tudo. O pessoal de campo tem que usar a roupa de couro toda, tá? Tem que tomar muito cuidado porque as plantas são medidas no nível do solo, porque como elas são me ficam muito embaixo, vocês estão vendo, né? Se mede diâmetro a altura do solo e aí serpentes, escorpiões, enfim, tudo isso vai estar acessível, então tem que tomar cuidado, né? E trabalhar com toda essa roupa não é muito prático, né? Então imagina fazer medição de parcelas de árvores ou os arbustos juntos no meio da caatinga. Essas obras de transposição, né? Outros cereus. Esse gênero ocorre aqui no nosso litoral com muito menos espécies, né? Muito menos frequente. Mas como eu disse, são usados para alimentação, né? Um chique-chique. Aqui de novo, a estação chuvosa e outras imagens da caatinga. Estação seca. Como eu falei, cactácea rica em espécies, principalmente desse grupo aqui. Metrocactus, alguma coisa assim, tá? Aqui fotos que o professor Alexandre Uman agora está na Embrapa me passou na estação úmida, né? Aqui na estação chuvosa de novo. Chuva na caatinga. Outro chique-chique. Bem espinhento, né? Um Stenberg aqui, ó. Então, essas áreas captam um pouco mais de umidade. Pode parecer pouco, né? Mas qualquer umidade que para e chega aqui já é suficiente, né? Essas raízes, né? Longas, rasas para pegar água inicial, mas também grossas para armazenar água, né? Um juazeiro, né? Ele costuma ter raízes de até 12 metros, se não me engano. O leito do rio Pirangia, que seco, né? No Ceará, durante a estação seca. As plantas ainda estão acessando o lençol freático, mas o leito do rio já secou. Aqui o semiárido. De novo, na estação seca. Tudo morto, né? Porque é estranho comparado àquilo que a gente está acostumado a ver aqui, né? Enfim, é uma unidade fitogeográfica bem definida, né? A caatinga como um todo, apesar de estar conectado dessas SDTFs, tá? O conceito lá do Andrade Lima foi basicamente utilizado até hoje, por isso que eu trouxe ele. Não é uma vegetação humana, isso se entende já, tá? Então, não dá de dizer que isso é ação humana. A caatinga é uma floresta atlântica apobrecida? Não, não é, tá? Não tem ação humana aí direto, né? Está uma forte relação entre solo e vegetação dentro das caatingas, obviamente, junto com a água. Há várias rotas migratórias, tá? conectando e a essa conexão do arco do Pleistoceno, tá? Com essas formações secas da América do Sul como um todo, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar da caatinga. Tem mais literatura, assim como das demais aulas, né? Lá na pasta de biomas brasileiros, ou ecossistemas brasileiros, se vocês quiserem estudar um pouco mais. E agora eu vou para a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.